Aqui, Ilumina Segunda do Domingo, Gruta Ave Maria Golgota – Sempre Na Con e o Visitante Sirri, Toma Fatim Neu dar Fatim Sagrado, Ahemahwatu, Halu Oração, Nohameti Devoção Pra Nainveto e Habibang Neu, Se- leaning tenta Dmented Liha Dio Visitante Sirri, e halu oração e havendo referê-lo. Veja o Latino e Insã Amalежд, Senhelu e Maie- courtroom, nos Colosso d'sexearão谢 Catães né- extraction e doar concerning católico, aham contente devemos visita Fatim Neu, que faq De Neu fevere sóath Fatim Sagrado e Hacı privado Quando a conversa com Roma, eu sempre visitava-se. Quando eu moro, eu sempre tive um problema ou deja-fuse para o Moris. Quando eu moro, eu não me encontrei se penuh, então eu não me encontrei com o Moris. Eu não me encontrei com o Moris, eu não me encontrei com o Moris. Quando eu moro, eu não me encontrei com o Moris, eu não me encontrei com o Moris. Eu não me encontrei com o Moris. Quando eu moro, eu não me encontrei com o Moris. Eu não me encontrei com o Moris. Eu não me encontrei com o Moris. Dirigente Corpo Escuteiro Católica, Parroquia Maria Auxiliadora dos Cristãos Comoros. Jerónimo Henriquez Batista Retan Fiarusi Parco, lidera Grupo Escuteiro Rodifo Segurança, Bafatin Sagrado. Escuteiro Católica, Parroquia Maria Auxiliadora dos Cristãos Comoromos, prepara o Fátim Tur, onde facilita visitantes Sira. Rola anem fresco, molokhalo a devoção. Iniciou agora, Gruta Idanei, Gruta Idanei, Gruta Idanei, Antigo Comoros e Timor. Também é 83, Rahu, sim, 83, 1973. Sim, Rahu, Rari, Comor Idanei, Forro Idanei. É uma história para que é o Antigo Sira, mas eu não me encontrei com o Moris. Durante o Rio de Janeiro, a minha presença, eu consegui ter orientação ao Moris Parro com ela. Outro ano, eu consegui ter iniciativas, ter decisões de ser, antes, eu regra a Sira. A minha iniciativa, a minha criatividade, a Sira Pinta, a minha motivação, Ruma e a Sira. Na parte, o jardim é o diário. Então, eu consegui ter dit donné, para o meu equipamento, eu para o meu46, então, eu tenho que ter visualizado e depois eu tenho que ter feito. Onde eu tenho que criar algumizado também, eu tenho que assumir. Obrigado por assistir.